Música Fala ai pessoal, aqui é o Kronz e sejam bem vindos a mais um vídeo E estamos de volta aqui na nossa série de Mine Potter E hoje eu to aqui com o Soldier, fala ai Soldier Fala galera, câmbio mano, não sei gravar mais multiplayer Eu falo fala em vez de câmbio, mas eu to aqui com o Cronão E olha lá pra baixo Cronão, o cara foi embora, o cara que tava querendo sua alma É mano, tão me caçando aqui Galera, infelizmente o Petros não tá participando desse episódio aqui Mas fiquem tranquilos que o Petros vai participar de outros É, e rolou um episódio, depois do nosso primeiro episódio Rolou um episódio no canal do Soldier ai Que a gente fez algumas reformas nesse castelo aqui A gente parou nesse castelo ai pra quem assistiu o primeiro episódio Vamos mostrar só Vamos, o seu amigo voltou lá pra baixo, tá lá fora já Tomar cuidado Ó, a gente colocou caminhas aqui, tem a caminha do Soldier Tem a Aninha aqui A cama do Cronosplay, o melhor mago do mundo E tem a cama Só que não Só que sim E tem a cama do Petros, aqui o Soldier fez um monte de coraçãozinho Rostinho E a cama rosa Ai ai, o da hora é que tem as velas da macumba também É Eu to com a cama rosa aqui também no inventário galera Mas essa aqui é só pra se precisar dormir ai Passeando pela noite Porque cara, ta muito difícil esse modpack aqui Não é Soldier? Exatamente, o Cronos ainda fez o favor de ficar com a reputação É galerão, quem reparou ai no primeiro episódio Ou no episódio do Soldier que os guardas estavam me atacando E a gente descobriu que é por causa da reputação Ali no cantinho, ó, eu to menos 53 Quantos você ta, Soldier? Com menos 6 E provavelmente você ta com menos 50 E embaixo ta escrito Outcast, é isso? É, Outcast Cara, isso mesmo Eu pesquisei sobre o mod, esse mod chama Torocraft E é o seguinte, ele tem todo esse sistema de reputação que funciona da seguinte forma Você pode virar um vilão ou um herói O herói ele tem mais de mil de reputação e o vilão tem menos de mil Qual a vantagem de ser um vilão? Você ganhar poder Qual a vantagem de você ser o herói? Você ganhar a ajuda dos guardas e dos centres Que é esses caras ai de azul E você também ganha desconto no shopkeeper da vila Por isso que você não conseguia acessar Só quem tem reputação positiva consegue acessar o shopkeeper Fechei Eles atacam todo mundo Eu to de boa Eles atacam todo mundo que tem menos Mais, aliás, menos do que menos 10 de reputação Então a gente tem que arrumar sua reputação, Cronos É galera, então A gente já tem um objetivo traçado pra esse episódio aqui Que é arrumar minha reputação Porque eu quero muito trocar na vila E quero aproveitar desses soldados Que a maior vantagem tem um monte pelo mapa Mas a gente tava passeando ai no episódio do Soldier No primeiro episódio E eu falei com vocês até Que mano, enche o inventário muito rápido aqui Porque tem o Looting Bag e um monte de coisa E eu vi que tem o mod aqui de mochila, ó galera Então vamos tentar fazer uma mochilinha pra gente Uma pra mim, uma pro Soldier E se pá, a gente deixa uma pro Petos aí O que você acha, Soldier? Vamos, porque precisa Que a gente acha baú E nos baús tem muito item de muito mod diferente Tem 10 coros, mano Não vai dar não Ah, precisa de 7 pra fazer uma mochila Faz uma só pra você E você vira nosso load, carga Nananina não, amigo Eu tenho uma ideia pra resolver esse nosso problema Calma aí, beleza Ó cara, o negócio é o seguinte A gente tem aqui nessa série O mod de EMC E eu vou tentar fazer uma mesa de alquimia Pra gente já fazer as primeiras trocas E poder fazer essas 3 mochilas Boa, boa ideia Trans... Mutation Table Essa daqui, galera A gente vai precisar de 4 obsidians Que com sorte a gente já pegou, né Soldier? Deixa eu ver Não, temos 2 É, a gente tá do diamante só Diamante, mano Sério isso? Aí, nossa, caraca É muito complicado o negócio É, vamos fazer uma mochila só aí Tá bom Vocês ficam sem mochila aí, mano Sinto muito Ou então se tiver armadura de... De cor em algum lugar Que a gente pegou em alguma dungeon Dá também pra usar Inclusive tem Looting Bag Vê se na Looting Bag Não vem umas armaduras, Cronos É, galera Vamos abrir aqui Eu tinha pego um monte de Looting Bags Eu vou deixar algumas Pro Petros aí abrir também Mas, ó Eu vou abrir uma rara Uma verde E vou abrir duas dessa normalzinha aqui, galera Vamos ver o que que vem, mano Vamos lá Eu vou começar Dá mais fraquinha Vamos lá Primeira Veio... É... O Aralho Ungem Do Abyssal Craft, mano Ô, isso é da hora do Abyssal O Petros que queria mexer com o Abyssal Craft Então já deixa separado pra ele Beleza, ó Segunda bagzinha Veio um mapa vazio Que a gente pode até já mapear aqui E botar numa moldura O que que você acha, Sousa? Pode ser E aí, Cronos Apareceu a dificuldade pra você? A gente já tá na dificuldade 6 ali Onde que aparece a dificuldade? No canto de baixo Às vezes ela aparece Às vezes ela some Mano, não apareceu a dificuldade Ah, tô X1 É isso no coração? Não Isso é só o tanto de barra de vida Que você tem Ah, então não apareceu a dificuldade não Mas vamos agora pra Lutin Bag Verdinha Vamos ver Tantantantã Ô, os Obsidian já veio, Sousa Os Obsidian já precisava pra mesa Agora Tomara que venha diamante, hein, mano Aí fica top, hein Vamos lá Última Lutin Bag Um, dois, três e Opa Veio Ah, um mineiro do Abissalcraft Abissalinite Sei lá Eu também tirei alguns desses aí Pode ser que a gente consiga já fazer uma picareta Ou um item melhor Já tem oito Abissalinite Boa E Soudi, o que é isso aqui, mano? Olha o nome disso Eu acho que é minério Abissalcraft também Mas é do Abissalcraft A gente tem que estudar com o Necronomicon lá do Abissalcraft Beleza, ó Agora eu já tô com a mochila aqui Já tô com o inventário limpinho Vamos lá pra cidade É na cidade que eu vou resolver o negócio da reputação, não é? Exato, ó Deixa eu explicar pra você o que faz cair a reputação e o que faz subir Cair a reputação é matar villagers, guardas ou centris Atacar o Lorde da vila Pegar crops, né? Pegar, colher itens na vila Quebrar blocos valiosos na vila Ou matar animais próximo à vila E pra você ganhar a reputação Corre, só corre Não, vamos saindo Vamos lá pra vila Pra ganhar tem que fazer as quests do Lorde Doar pra vila, que você pode doar itens pra vila Matar mobs, tipo zumbi, esqueleto Reproduzir mobs e plantar crop Então se você chegar aqui, por exemplo, na vila aqui, ó E pegar o crop, ó Minha reputação foi pra menos 7 Mas se eu plantar, ela vai pra menos 6, ó Vê aí Hum... Aí dá meio que no mesmo, né? E acho que a minha não cai mais não, hein? Eu colhi, não caiu E também não... Ó, tá subindo o Sod, não cai mais não Deixa eu ver Ah não, caiu sim Mano, chega, chega Já tô com a reputação muito ruim Sod, o que eu quero mesmo, cara É fazer a missão pro rei Que vai ser a parada mais da hora aqui Vamos achar o rei aqui da vila Beleza, vamos ver Ó, eu tenho uma missão De matar 16 zumbis É... Em Chila O que é em Chila, Sod? Tem ideia? Chila é o nome da cidade É o nome da vila aqui Ah Então a gente vai ter que... Tipo, eu tenho que plantar 32 crops aqui Então é isso que eu vou fazer Ó, e eu vou dar de presente aqui O trigo que eu peguei pra ele Pra tentar recuperar a minha reputação Será que eu recupero? Ele não quer não Ai, meu Deus Tomando espadada E eu sou o dado mais forte Bom, vamos... Tentou dar, ele ficou brava Vai embora Caraca, vou embora Meu irmão, esse soldado é muito forte Provo, vem cá que tem a quest da Barley Essa menininha aqui, ó Outra menina aqui da quest Tô indo aí Isso aqui é legal, ó Deixa eu apresentar a Barley Ela é bonitinha Você vai gostar dela Cadê, cadê? Vamos ver Vamos ver, galera Tomara que seja uma quest mais fácil Tô vendo Ahn... Circuitos e... Sei lá o que Do circuitos O que que é isso aqui? Show Ó, circuitos é pegar 60... Passa o mouse Que você entende O que tem que fazer Pegar 64 redstones Matar 10 aranhas 10 zumbis É... Dar 64 biscoitos 64 abóboras Nossa, mano Isso Tá tudo bem difícil, hein, Sude? E se você apertar a setinha Você pega a quest Eu vou pegar essa quest de redstone Porque acho que ela vai ser fácil de completar no futuro Aí é só apertar a setinha Será que tem um tempo pra você cumprir, cara? Não, se você escolher Ela fica gravada pra sempre E aí ela fica... Ah... Com o objetivo Mano, esse bicho me bater Você tá chato demais Ah, dá pra pegar todas, Sude Eu vou pegar todas Quem sabe eu compro alguma coisa É que aí depois você vai ter que desistir delas Pra poder cumprir Opa, achei outra daquelas salas lá Que tem o... Tem o baú com item Vou pegar aqui alguns itens pra mim Ó, Sude Vamos aproveitar que tá de noite E procurar monstros aqui em volta Pra ver se eu já vou cumprindo O duro é que tem um monte de soldado limpando aqui, né, mano? Então Eu acho que a gente teria que... Não sei até onde a gente tem que... Que se afastar pra conseguir É... Talvez seria interessante dar presente lá Pra recuperar a minha reputação, né? Porque parece que tá tudo difícil Ó, ele não aceitou o ouro, não Deixa eu tentar dar o X-19 de uma vez Não aceitou Será que ele aceita então, mano? Cara exigente? Tô... Tô recuperando minha reputação plantando aqui Na minha própria replantação Por ônibus do céu O que? A tanta cela tacada Tá tudo destruído aqui por um monstro, velho Cadê, cadê, cadê? Caraca, monstro um bolado Será que a gente vai ganhar reputação? Cuidado pra não bater nesse guarda aí Cara, é um ogro É um ogro bolado, Sude É um etin Ai, meu Deus Toma cuidado, Sude Eu vou derrotar Toma Mais uma Venci, venci Cadê carvão? Opa, mas não ganhei reputação não, mano Cara, ele fez um estrago na vila, hein Ele destruiu a igreja inteira, velho É, mano Caraca, destruiu tudo Sude, eu vou tentar Nossa, é bom que eu peguei um monte de bloco aqui Eu vou tentar plantar mais, mano Porque recupera muito rápido aqui a reputação plantando Ó, o Sude teve uma ideia genial, galera Em vez de ficar pulando aqui na plantação Que a gente vai perdendo É... É... Reputação Qual é a ideia, Sude? Pega o balde de água, Cronos E libera Se ferrar a reputação, aí azedou Porque vai perder um milhão de reputação Mas se não ferrar, pelo menos a gente vai ter um espaço gigante Pra plantar e muita semente É, verdade E o balde ficou com você? O balde ficou com você Que você pôs a mana A gente vai ter que fazer um balde novo Ah, eu vou fazer um novo Aproveita o ferro que a gente achou no dragão É, boa Cara, eu peguei muita madeira lá no... Com o ombro destruindo a vila, velho Eu também Vou tacar tudo aqui no baú da bagunça Depois arrumo isso aí, mano Eu arrumo Pode deixar que eu arrumo Ah, eu gostei, hein Não perdi a reputação Boa, Cronos Quebra tudo Quebra tudo A gente borlando o sistema do mod aqui, galera Boa, Cronos Ah, agora sim E boa que também não spawna aqueles monstros que nascem É, das plantações, né Caraca Agora eu gostei Vamos lá Vamos ver quanto vai dar pra recuperar de reputação plantando isso tudo Plantar também Quero ficar com reputação positiva Safado Tava com 46 Tô com 40 Acho que é a próxima, hein, Sout Acho que é a próxima, hein, mano Vambora, Cronão Quem diria que você seria um cara honrado de novo É, mano Trabalhando aqui na roça Plantando pra caramba Ó, vamos ver Tô menos 12 Menos 11 Menos 9 Tô drifter, Soldier Vamos ver Vamos lá Vamos lá É meu amigo agora Eu sou bonzinho Aleluia, galera Não vou morrer mais pra esses guardas Cara, você não sabe como isso é bom, Soldier Aliás, tu sabe, né, mano Os caras estavam te perseguindo também Como é que ficou a sua reputação? Eu tô com 4 de reputação Eu tava a fim de subir um pouco ela Pra ver como que funciona Como que seria Vamos tentar botar até 10 Porque, tipo, também pra não se aproveitar muito desse macetinho aqui, né, mano Vamos, que aí a gente pode roubar um pouco a vila de boa Sem pensar na consciência que a reputação não vai cair Eu tô nem pensando nisso Eu tô pensando em roubar sem querer, saca? Sem querer e perder Porque vai ser bacana fazer as quests lá depois pra poder ganhar a reputação É nóis, Cronão Agora que a gente recuperou sua reputação, o que a gente vai fazer? Vamos tentar cumprir essa quest de pegar os minérios e procurar o diamante pra gente fazer a mesa de transmutação? Vamos sim, ó Já tem uma caverna por aqui, parece Ah, a gente não tinha a nossa caverna pessoal lá que a gente ia fazer? Ah, é, tinha Vamos descer lá na mina Vai por dentro, vai por dentro Vamos por dentro Bora, bora Ó, galera Agora os caras são nossos amigos Cara, a gente tem um monte de guarda em Valdo Castelo protegendo nós É, pior que o Petrus deve estar com uma reputação maior baixa lá também, mano É, olha só, Soldier Já sei, tive uma ideia Vamos cavar um buraco full pra baixo E depois que a gente arrumar o negócio lá do balde de mana que a gente deixou no seu episódio Que dá levitação A gente usa a levitação pra subir a caverna O que você acha? Da hora, pode ser Vamos fazer o buraco bem aqui, ó Pode ser? Não, faz aqui no meio, pô Aqui no meio? Ah, pode ser Quebra esses quatro blocos do meio Aham E deixa que eu faça o resto Eu vou lá pegar Calma aí O dragão, não foi? Foi Será que tem um ninho de dragão aqui embaixo, mano? Ô, Soldier, achei uma ravina aqui, mano Calma aí, deixa eu pegar a escada Mano, tô com medo desse dragão atacar nosso castelo, velho É, traz escada de mão aí Porque por enquanto é o que vai ter Cronos, sobe aqui Porque o dragão tá cuspindo fogo em algum lugar aqui em cima Ai, Cronos Mano, não dá Eu tô no meio da caverna aqui Embaixo da ravina cercado Corre aqui o mais rápido possível, por favor, Cronos Você não vai se arrepender Mano, não tem como Eu tô fechado, só Que você não tá entendendo Eu vou morrer Então morre, velho Vai valer a pena Não, não vou morrer, não, mano Eu vou lutar bravamente Calma aí, Soldier Calma aí que eu vou vencer e eu subo Você vai perder Tem um dragão gigantesco dentro de casa, velho Não, não quero vencer, não, cara Cara, é um dragão nível 6 na nossa casa, Cronos Ele vai explodir o castelo a qualquer momento, velho Sai de perto pra ele não explodir Vou vencer esse bicho Não, eu tô fechado e eu buguei ele, velho Venci Soldier, o bicho deu slimeball, mano Sobe aqui, Cronos Eu preciso da sua ajuda, velho Vou tentar subir, peraí Vem logo e na hora que você me vê, você vem devagar Vem devagar agora Tô no shift Olha a asa do bicho aqui Caraca Meu irmão Soldier, eu quero ver isso de longe Calma aí Vamos junto, vamos junto Aqui, a cabeça dele A cabeça dele aqui, Cronos Caraca, meu irmão É um dragão mega gigante Soldier, será que ele vai atacar o nosso castelo, mano? Eu acho que ele tá Sabe a hora que ele aggou? Eu acho que ele tacou fogo nos Os caras, mano Tu tá ligado que esse é o tipo de dragão Que pode deixar ovo de dragão, né? Caramba, mano Ele, velho Só que a gente não vai ter como matar ele Ele parece que ele travou no nosso castelo, né? É Só que eu tô com medo de ele chegar perto Ele focar a gente e destruir o castelo É, não Não vamos chegar muito perto, não Você tá até perto demais, Soldier Nossa, olha que lindo, velho Tá muito lindo esse arco aqui, velho Ou se a gente tivesse um arco aqui Ia ser top, hein? Ou então a magia Ficar atacando aqui de longe, né? Nossa, Cronos O que que foi? Olha aqui o canto Ele destruiu a torre inteira do nosso castelo Ele veio do fundo do... Lembra que tinha um ninho no nosso castelo? Ah, lembro Você falou, né? Que tinha um chão preto Ninho ali O soldado já tá te tacando, Soldier Ah, tô vendo Você vê que ele bateu? Nossa, ele arregaçou tudo Ele veio de baixo Ele tava enterrado debaixo da terra Caraca, mano Nossa, Cronos Olha aqui o ninho dele, velho Deve tá cheio de diamante aí que eu queria, mano Cheio de minério Exatamente A gente tem que dar um jeito de... Soldier, ele já perdeu uma vida Tu viu? Que ele não tá com full coração Nossa, mas... Será que a gente consegue, mano? Não, não tem Já no segundo episódio É impossível É impossível Cara, olha o tanto de coisas que ele destruiu O que a gente pode fazer é tentar descer lá Põe o balde de água aqui, Cronos Pra gente pular lá e roubar tudo Tu tá aí na borda? Tô aqui, ó, de boa Ele bugou mesmo Ele travou, né? Então, beleza Vamos lá Porque tem... Nossa Inclusive tem um monte de coisa já caída ali Vamos lá Vamos lá Joguei água aqui, ó E... Pulei Pulei e tô descendo Ah, moleque Vamos roubar o ninho do dragão gigante Caraca, ele destruiu tudo, mano Soldier, tá lotado de minério aqui, mano Eu só não tenho tocha Você tem tocha aí? Eu faço algumas Eu tenho pouca, mas eu faço Eu acho que já dá pro gasto Tem esmeralda Olha o barulhinho da água, galera Que top Já achei diamante, já Soldier, uma horda de zumbi Esses zumbis podem ser da quest, hein? Pode ser, mas você aceitou a quest? Eu tinha aceitado umas quests lá daquela outra mulherzinha Não sei se é o rei Dois diamantes aqui já, Cronos Boa, boa Um monte de diamante Opa! Ah, tô cumprindo quest, Soldier Boa Pô, dois zumbis de 10 O dragão rugiu É, vamos ficar espertos O negócio é a gente lutear aqui Nossa, ele apagou a água Ele apag... Não, é que eu não... Eu não deixei escorrendo, não O balde tá comigo Você tá de brincadeira Como que ela vai subir agora? Vai botando a água na parede pra escalando, pô É, você, né? Eu me viro Aí depois eu deixei a água lá de cima caindo pra você Eu tô catando armadura de ferro aqui nos baús Ah, deixa eu usar a mochila aqui Pra poder guardar já as coisas Ó, se você precisar de espaço Guarda aqui, Soldier Toma aí, eu vou jogar aí Não, bota na mochila aí Tá no chão, ó Aí, boa Ô, mais um zumbi Cara, beleza Aqui a gente consegue cumprir a quest do zumbizão Três diamantes, eu achei Opa, aí sim, mano Ó, eu... E quatro esmeraldas Nossa, eu tô muito lotado, mano Caraca Cata tudo Quero mochila Boa Ó, eu acho que a gente já luteou um bocado A gente pode terminar de lutear isso depois Porque é muito minério aqui E se a gente for fazer isso, mano Vai demorar uma vida Caraca, o soldado acabou de morrer por aí Ele adobrou uma bag roxa Vai lá, é rara Pega lá pra você Peguei, peguei, peguei Um chupacaba Ai, meu Deus Aí O chupacaba é mó forte Ó, vamos fazer... Antes de ir embora Vamos fazer o seguinte Deixa eu conferir Eita, as missões estão cobrindo aqui Ah não, dá pra ver A gente vai precisar de redstone também Pra fazer a transmutation table Tem redstone por aqui? Porque lá em casa a gente não vai ter, né? É, o Petrus falou que... Aqui, redstone Cadê? Tem aí? Aqui atrás Peguei, ó Peguei quatro, acho Boa Vou levar essa lápis azul Peguei quatro É quatro que precisa pra fazer? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar um... Confere de novo É quatro que precisa pra fazer Boa Glowstone a gente tem em casa também no teto Beleza A gente tem todo o material, Sordi Então eu vou começar a escalar isso daqui Tá, põe a água lá em cima Vou pegar algumas esmeraldas ainda E pegar o diamante que eu achei aqui Ok O perigo agora é Enquanto eu estiver subindo O dragão dá uma olhada Ó, o que que esse cara tá fazendo aí? Que fogo na sua cabeça É, pular na minha cabeça aqui Caraca Escapou Ai meu Deus, Sordi E a água tá bugada aqui Eu não consigo pegar a água Opa Meu Deus, tem que perceber pra ele se afastar É, vamos correr pra longe, Sordi Não vamos pro castelo não Ó, eu acho que ele pode ter travado no castelo de novo Mas é aquele negócio Vamos arriscar Não vê lá no fundo não Ele não travou não Ele tá voando ali no fundo, ó Pulsou no nosso castelo Prunos e pôs fogo na floresta Caraca Se a gente der uma pancada E arrastar ele pra longe Porque ele vai arregaçar o nosso castelo Cadê ele? Ali, ó Ele tá andando em cima da floresta Sordi, o perigo é o seguinte É que tu tá ligado que quem Quem Pegar ele pra correr Vai estar fadado à morte, né? É ruim que eu tô com tanto item bom aqui A gente não pode morrer, mano É Cara, vou esperar ele dormir E aí A gente vai no castelo Ah, ele dorme, né? Larga tudo Isso, larga tudo no castelo E aí a gente tenta correr pelado E tirar ele de perto de casa Ah, ele lá É, pode ser É uma boa estratégia, hein, mano Caraca, tão bonitão, né, mano? Nossa, ele destruiu Aí, dormiu, dormiu, dormiu Bora, 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 bora Vamos lá, Sordi Corre, mano Não acordam não, dragão Caraca, olha o regaço que ele fez no nosso castelo É, bagunça, bagunça, bagunça Já vou largar tudo no bagunça aqui Já vou largar no de cima E se a gente largar ele lá? Ele tá dormindo tão bonitinho É, aí ele acorda e bora na nossa cabeça E esconde tudo, velho Sordi Quando a gente der uma porrada nele Ele sai já cuspindo fogo A gente já tem que dar virado no ângulo Que não vai arregaçar nosso castelo, hein? Cara, ele tá expondo tanto elemental de fogo aqui Que ele simplesmente destruiu a floresta inteira, velho A floresta inteira vai queimar e vai acabar, velho Caraca, galera Olha que situação, mano Olha como tá esse dragão Ó, a gente dá uma porrada no rabo dele ali nas costas E vem aqui por cima das árvores correndo lá pra trás Tá vendo aquela árvore grandona lá atrás? Eu acho que lá já fica bem seguro Porém, galera Isso vai ficar pro próximo episódio Se vocês gostaram desse episódio aqui Deixem o like aí E passam no canal do Sonja, do Pedro E os participantes É isso aí